Essas são todas plantas cultivadas, a maioria, a grande maioria delas exóticas, mas eu posso cultivar essas plantas em harmonia com o ambiente que eu estou, dependendo do clima, dependendo do lugar, fazendo o manejo adequado para cada região. Então, eu tenho folhas comidas, sempre tenho um percentual de folhas comidas, sempre tenho um percentual, um pouco de ervas que são indesejadas, mas nada em nível de dano, nada que vá me causar problema ou trabalho excessivo ou que eu tenha que lançar mão de qualquer produto químico ou de qualquer coisa para equilibrar ou controlar esse espaço, até porque esses produtos, na verdade, eles levam a um desequilíbrio cada vez maior. E a gente tem vários ganhos quando trabalha com adubação orgânica, aqui tem, por exemplo, uma aveia que veio do esterco dos animais que vem da estribaria, porque nós fazemos a integração da horta com o esterco dos animais, essa planta faz uma excelente ciclagem de minerais e tudo isso já fica no canteiro, já é incorporado, assim como eu faço essa rotação permanente de diferentes hortaliças, ou seja, cada vez que eu colho uma, eu coloco outra e eu estou num permanente dinamismo na minha horta. Então, uma horta de diversidade como essa é uma horta que está viva o tempo todo, ao longo do ano vão mudando as plantas, plantas de verão, plantas de inverno, mas ela não para de produzir, eu não tenho que parar os canteiros para recomeçar a agricultura. Eu estou permanentemente adubando, permanentemente plantando, ela passa o ano inteiro produzindo e ela passa o ano inteiro em equilíbrio. Então, vamos lá, vamos lá.